E termino este jornal à mesa da Festa de Cinzas. Hoje, em muitas casas de Santiago, na mesa esteve peixe seco, acompanhado de legumes, xerém e cuscuz com mel, como manda tradição. Apesar das restrições por causa da pandemia da Covid-19, as famílias não dispensaram o seu almoço de cinzas, como a nossa reportagem constatou no interior de Santiago. Apesar deste ano não ter havido tolerância de ponto para a comemoração da Festa de Cinzas, muitas pessoas deslocaram-se para o interior de Santiago para passar o dia com os familiares e amigos. No Conselho de São Lourenço dos Órgãos, mais concretamente na localidade de Pinco Antónia, os moradores prepararam diferentes pratos, como xerém, gizado, legumes com peixe seco, entre outros. Hoje não faz gizado de peixe seco, couve e batata rosa, depois não faz bão de verde. Não faz bão de xerém, não faz bão de cozido. Você tem trotiro? Hoje eu nunca tenho trotiro. Desde o viado eu nunca tenho. Mas também tem cuscuz com mel, né? Sim, não tem cuscuz com mel. Não tem cuscuz com leite para não for, para não for também. Tradicionalmente, para o interior de Santiago, a ciência é mais forte ali na Pequintone do que na maioria de lugares. Então, a associação, anos atrás, começa a fazer atividades adjacentes a esse dato, que é sempre uma semana ou um mês antes. Tem jogos de placa, jogos de cárter, de uril, palestras, conversas abertas, de forma a dinamizar a comunidade. Só que é esse ano, por culpa de pandemia, que foi possível realizar aquelas atividades. E para os visitantes, o ambiente estava bom e a comida também. Peço, por acaso, um caça garantir, mas está bom. Durante ano, você está bem? Durante ano, sim. Exato, só pouco, alguém mora que você está. Já, já, hoje, já, mas para as palavras. Depois de 40 anos, mais de 30 anos, e está ali, está contente, e está com amigos e família. E a oportunidade para, no convívio, que eu desde lembram, e também me lembram sempre, que não está a fazer uma festa de cinza. A coisa que eu quero falar é que tudo o Cabo Verdeanos aproveita desde o dia de paz, para estar unidos com a família e festeja cinza, que é a tradição de nós ter. Vocês já comem peixe com batata roça e ainda com cenoura. Hum, só está a parte de maçã, sabe? Sim, é. Então, convida alguém lá na casa para ver um comê. É surto a convidado. De realçar que este ano não se notou muita movimentação de pessoas, na localidade de Pico Antónia, no Conselho de São Lourenço dos Órgãos, onde a festa de cinza é rija, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19.